Boa noite a todos, que a graça e a par do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Estamos aqui em mais um dia do poder da oração concordante. Vamos mais de uma vez unir a nossa fé em Cristo Jesus. Boa noite, pastor Eberton. Boa noite, pastor José. Boa noite a todos que nos assistem. Estamos aqui em nome de Jesus para unirmos a nossa fé. É assim, daqui a pouquinho estaremos fazendo aquilo que foi proposto desde o princípio. Orarmos em conjunto, em oração unânime, em favor das vidas que nos assistem, pedir o socorro do nosso Deus e o milagre em nome de Cristo. Muito bem, pastor Eberton. E olha só, povo de Deus. A gente, como disse o pastor Eberton, vamos estar sim em uma só fé. E o nosso objetivo é abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu não vou falar simplesmente de uma área específica da sua vida. Vamos abençoar todas as áreas de sua vida em uma só fé. Porque o Senhor Jesus tem todo o poder no céu e todo o poder na terra. Ele pode abençoar sua vida espiritual, financeira, profissional, sentimental, a saúde. Ele pode fazer tudo e muito mais. É como está escrito, que o Pai amou o Filho e todas as coisas colocou em suas mãos. Então temos essa consciência. Eu não sei realmente o que está acontecendo com você. Não sei se você está bem, se você está mal, triste ou feliz. Eu não sei de suas lutas e dificuldades. Mas uma coisa, eu tenho certeza. Vou unir a minha fé com o pastor Eberton. E juntos vamos abençoar você nessa noite. É como está escrito. O que dois concordarem aqui na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, será concordado no céu. Assim também, observando o que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, quando Paulo e Silas estavam ali naquela prisão e eles oravam e cantavam hinos ao nosso Deus. E Deus fez o quê? O poder sobrenatural acontecer ali naquele lugar e onde aconteceu a libertação. Não é assim, pastor Eberton? Sim. Quando estavam em espírito de unanimidade, aquele momento causou aquele terremoto, aquele abalo naquele lugar, destruindo as cadeias e fazendo com que a libertação de todos que ali estavam acontecesse. E, inclusive, a principal que foi a da família do carcereiro, que houve batismo e transformação de vidas naquela noite, pelo poder da oração conjunta, o momento de oração, de busca e de fé em unanimidade, que era o de Paulo e Silas em favor daquelas vidas. É o que estamos aqui fazendo, em nome de Jesus. Muito bem. Aí, olha só. Você já pode preparar a sua Bíblia, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 6. E o que eu vou ler aqui fica bem claro. O Senhor Jesus Cristo, ele enviou os discípulos, sempre ele enviava de dois em dois, para que eles estivessem ali em concordância, para vencer a ação do diabo, a ação do maldito, libertando e transformando vidas. Então, hoje não é diferente. Eu sou um discípulo do Senhor Jesus, o pastor Heberto também é um discípulo do Senhor Jesus, a gente vai unir a nossa fé. E, assim como está escrito, vai se cumprir nessa noite. E, olha só, gente, vamos ler. Marcos, capítulo 6, versículo 7. Olha só o que a palavra diz. O Senhor Jesus chamou os doze discípulos e enviou de dois a dois, e deu a eles poder sobre os espíritos imundos. E, na verdade, a nossa luta, a nossa guerra, principalmente, ela é espiritual. Não é assim? Nem tudo é espiritual. Mas a maior parte das lutas, em todas as áreas de nossa vida, é espiritual. Não é assim, pastor Heberto? Com certeza. Não podemos desprezar esse conhecimento, esse entendimento. Como diz sempre o nosso pastor, o mundo é espiritual. Ou seja, a origem de tudo se dá na dimensão do espírito. E como ele sempre tem nos ensinado, que há essa questão do mundo paralelo. Um mundo que as pessoas não veem, mas que existe, inclusive, pastor. É interessante destacar isso, que muita gente não consegue identificar o mal, e por não fazer isso, não atribui a uma ação espiritual. Elas preferem, inclusive, até atribuir a Deus. Elas não veem Deus, e até professam não acreditar na existência divina. Mas, quando estão sofrendo, naturalmente já têm a disposição de acusá-lo. E ele só existe para ser acusado. Muitos fazem assim, e isso é uma pena, é lamentável, não é? É, verdade. Mas aqui estamos para unir a nossa fé e abençoar a vida dessas pessoas. Entenda, vamos abençoar, sim, sua vida. Como o Senhor Jesus deu poder aos doze, enviando dois a dois, assim também temos esse poder. Para a glória do Senhor Jesus, já libertei a muitos. Não é pelo meu poder, pelo poder do Senhor Jesus. E o pastor Ebertão também, já libertou a muitos. Aí vamos lá. A gente, no nosso trabalho, no nosso atendimento, já libertamos a muitos. E a gente ali só, vamos lá, eu e aquela pessoa, o Senhor e aquela pessoa que o Senhor estava atendendo, imagine agora dois, em uma só fé. É um poder maior. Eu tenho um poder que Cristo Jesus me deu, o Senhor tem um poder. Então, a gente une a nossa fé, esse poder, essa autoridade, para abençoar essas vidas. Eu tenho certeza, pastor Ebertão, e a todos que estão nos assistindo, que a sua vida, a partir de hoje, ela vai mudar. Se existe algum mal, em alguma área de sua vida, vai cair por terra, vai ser destruído pelo poder de Cristo Jesus. Eu acredito. O Senhor acredita? Com certeza, pastor. E é nesse espírito que aqui estou, não é? Para que venhamos usar o poder que Cristo nos conferiu. Essa autoridade espiritual para combater os males, e males que não são diagnosticados pela medicina, pela ciência. Males que ninguém pode resolver com o poder de sua mão, de seu braço. Pessoas que são vítimas de bruxaria, de feitiçaria, e de outros males, que inclusive atacam, atingem constantemente pessoas, as quais atendemos diariamente, em nossa igreja, em nosso ministério. E essas pessoas não sabem identificar esses males. Mas o Senhor Jesus Cristo, dando o seu poder aos seus, dos quais fazemos parte, quando oramos, quando repreendemos, na autoridade do nome de Jesus, o mal, ele é externado, repreendido e expulso. E é isso que estamos a fazer aqui. Estou aqui para concordar com o Senhor, em favor das vidas que nos assistem agora, para vencermos o mal. E faremos isso. Em nome de Jesus. Interessante. Hoje, a gente tem a sabedoria e entendimento que o Senhor Jesus nos deu, o discernimento, através do nosso pastor Marcelo. Aonde identificamos que é uma questão espiritual. Através de quê? De sonhos. Pessoas que sonham, por exemplo, com animais perseguindo ela. Por exemplo, cobra, sapo, touro, cachorro. Também com pessoas que já morreram, água suja, casa velha. Às vezes, essas pessoas ouvem vozes, vevultos. E mais algumas situações que acontecem, calafrios, arrepios. Então, a gente ouve o nosso pastor, entra em concordância. Como é interessante a concordância. A gente aprende e a gente vê na prática. Naturalmente, quando a pessoa está passando por um problema, e a questão é espiritual, ela tem esses sonhos. E, de repente, você sofre com isso. Mas a gente vai orar. E esse mal que atormenta você, que causa o quê? Insônia, crise de ansiedade. Será vencido, em nome de Jesus. Essa pessoa que sofre com insônia, crise de ansiedade, normalmente essa pessoa é uma pessoa depressiva. Não é assim? Oprimida, sobrecarregada. Isso. Precisando de socorro, o alento de Deus, que está em Cristo, depositado nas mãos de seus servos, que somos nós. Em nome de Jesus. Amém. E essas pessoas que são depressivas, muitas delas não entendem e compreendem que a depressão é algo espiritual. A depressão é opressão espiritual, opressão maligna. Demônios malditos que usam o quê? Pensamentos, sentimentos negativos para oprimir, sobrecarregar, tirar a paz. Mas, em nome do Senhor Jesus, a gente vai repreender todo o mal. Interessante, pastor. A gente começamos aqui a falar da palavra de Deus e do Senhor Jesus. E tudo que está saindo é espontâneo. Com certeza. Está vindo agora na hora, Jesus sabe que essas pessoas precisam. A verdade é essa. Não tem nada aqui, além da Bíblia, não tem nada escrito aqui, que a gente escreveu antes, não. Vem agora, espontaneamente, pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Cristo. A gente confia, a gente acredita. E tenho certeza que muitos estão sendo ajudados, e principalmente agora. A gente vai fazer a oração. Vidas serão transformadas pelo poder de Cristo. Vamos orar, povo de Deus. E olha só, prepara o seu copo com água, para a gente fazer a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus, e tenha certeza, milagres irão acontecer. Muito bem. Gente, está aqui a água. E eu vou unir a minha fé com a fé do pastor Eberton. Vamos consagrar, abençoar esta água, e tenha certeza, essa água não será mais uma água comum, mas sim um veículo a transportar o poder de Cristo para curar, sarar, libertar e transformar vidas. Não é assim, pastor Eberton? Com certeza. Está escrito que a oração, pelo poder da oração e a palavra de Deus, aquilo que apresentarmos é santificado. E isso é o que a gente acredita de todo o coração. Então, nossa oração de fé e o poder de Cristo depositado na água vai causar a grande transformação e a diferença nas vidas dos que assistem agora. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Se você quiser, você pode agora fechar os seus olhos. Se quiser também, você pode ficar de joelhos, fazer a sua oração. Vamos abençoar a sua vida em Cristo Jesus. Então, fecha os teus olhos, abre o teu coração, sente a presença e o poder de Cristo, e vamos orar. Amém. Senhor Jesus, na autoridade que o Senhor nos confere, Senhor, aqui nos posicionamos como teus servos e dispenseiros de tuas bênçãos, como foi lido pelo pastor José. O Senhor conferiu autoridade àqueles que o Senhor enviou, dando poder para expulsar espíritos imundos, para expulsar demônios. Demônios estes que ainda hoje operam de maneira invisível e imperceptível. Eles têm sua ação maligna e perversa contra as vidas de todos que neste momento sofrem vítimas estes espíritos malditos. Mas nós estamos aqui, Senhor, na qualidade de teus servos, estamos aqui para colocar estes males em fugida, fazê-los saírem das vidas que eles estão escravizando. O fim da escravidão chegou. O fim da ação do diabo na vida de cada homem e mulher que neste momento ora conosco chegou. Porque através desta oração, algo grandioso vai acontecer e tudo vai mudar em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Em uma só fé, Senhor, com teu servo, eu oro, meu Pai, e creio, Senhor Jesus, no teu poder, que está agora, meu Senhor Jesus Cristo, nesta casa, nesta família, para mudar e transformar. Ó, meu Senhor, assim como o Senhor enviou os discípulos de dois a dois, aqui está, Senhor, dos discípulos teus. E eu creio no poder que está em nossas vidas para abençoar esta casa agora. Estamos dentro destas casas, meu Pai, para destruir pelo poder de teu nome a maldição, o vestir de maldição que porventura existam, para destruir, expulsar toda a ação do mal, curando, libertando, destruindo toda a força do mal que impede as suas pessoas de prosperarem, de vencer, Senhor. Então, eu creio em teu nome, em teu poder, e junto com teu filho, Senhor, vamos agora repreender todo o mal dessas casas, dessas famílias. Se você quiser, você vai dizer comigo, sai agora da minha vida, da minha casa, retire-se agora, atraso maldição, toda a força do mal. Digam, em Cristo Jesus, somos fortes. Em Cristo Jesus, unimos a nossa fé, estamos unânimes, em uma só fé, em uma só concordância, então todo o mal não resiste o poder de Cristo, sai atrás o maldição, retire-se agora. Todo o mal, em nome de Jesus, cai por terra. Todo o mal, em nome de Cristo Jesus. E em teu nome, Senhor, esta água estará abençoada. É o teu poder para dar vida, para dar paz, alegria, para o louvor de teu nome. Que todos digam amém. Graças ao Senhor Jesus. Pode tomar agora da água abençoada pelo poder de Cristo. Graças ao Senhor Jesus, uma ótima noite. Seja cristocêntrico. Que o Senhor Jesus te abençoe e te ilumine. Até a próxima. Amém.